Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Katsuhiro Alanius aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Katsuhiro Alanius aqui comigo hoje e eu sou o Caio Harada, prazer, entendeu? Nós estamos aqui juntos pra poder trazer mais um vídeo delicioso de Tekken 8 pra vocês, meus amigos. Sim, além desse trailer cinemático fodástico com mesclas de gameplay ali, né? Nós tivemos, sim, mais informações do jogo aí apresentadas pra gente no site do Playstation Blog, que nós vamos trazer aqui em detalhes pra vocês, cara. Muito sobre o jogo que eles estão explicando aqui, do gameplay, dos cenários e tudo, um pouco da End, né? Eles falam também que eles estão utilizando. Então, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam da BGS 2022, meus amigos, de 6 a 12 de outubro aí. Eu e o Alanis estaremos lá todos os dias podendo dar um abraço em você. E nós teremos ainda sorteio de ingressos da Brasil Game Show neste mês de setembro pra vocês. Então, não percam, são mais de 20 ingressos. E também, não se esqueçam do nosso Censo Meia Lua, que está aqui embaixo no comentário fixado. Tirei 5 minutinhos, cara, se vocês puderem, pra poder responder lá e dar uma força pra nós. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, meu querido Alanis. Deixa eu trocar nossa tela aqui, pra gente poder deixar o trailer do Tekken passando, enquanto a gente vai também discorrendo um pouco aqui sobre essas informações do PlayStation Blog, tá, pessoal? Eu vou ler aqui na íntegra pra vocês, que tem algumas coisas bem legais que eles mencionam aqui. Inclusive, é o próprio Harada que está falando com o PlayStation Blog, né, nessa entrevista. Primeiro de tudo, eles comentam aqui. Este trailer foi tirado diretamente de uma parte do modo história de Tekken 8, ainda em desenvolvimento, no PlayStation 5 e outras plataformas também. Como está no PlayStation Blog esse texto, por isso que eles mencionam o PlayStation 5, tá? Em outras palavras, todos os modelos de personagens, fundos e efeitos são os mesmos que são usados no jogo. Embora tenha sido capturado do modo história, essa não é uma cena pré-renderizada feita para o trailer, e sim um vídeo renderizado em tempo real, rodando a 60 quadros por segundo, do mesmo modo como vocês veriam o jogo nos modos de batalha versus. É claro que alguns dos efeitos, diálogos e ângulos de câmera estão sendo atualizados e poderão ser diferentes quando o jogo for lançado. Mas ainda assim, é impressionante. Isso que eles estão falando aqui, né, Alonso? Bom, quem viu o React viu o quanto a gente pirou na batatinha com os efeitos que os caras mostraram nisso aí, né? A franquia Tekken sempre foi conhecida por suas cenas pré-renderizadas dramáticas do modo história, mas, além disso, nós temos muito conteúdo interessante de Tekken 8 para mostrar. Porém, no nosso primeiro anúncio, nós quisemos nos concentrar no conteúdo que demonstra a qualidade visual desse jogo no PlayStation 5. No trailer, vocês podem ver essa qualidade dos novos modelos de personagens controláveis, que são completamente diferentes dos de Tekken 7, ou se são. E em pequenos detalhes, como o modo como as gotas de água deslizam pela pele. Isso foi uma coisa que a gente até mencionou, né, que é muito impressionante de fato, né? Isso não foi criado apenas para o trailer, é uma renderização em tempo real do que acontece no jogo. E se vocês prestarem atenção no fundo durante a batalha, vão ver ondas e tornados dinâmicos, um navio enorme se desfazendo aos poucos e a tempestade sendo renderizada de um jeito tão realista que dá para sentir a pressão do vento e a densidade da chuva. Esses são todos os efeitos que serão usados durante os combates nesse jogo. Nós estamos, é claro, nos empenhando para aumentar ainda mais a qualidade. Na versão mais recente da build, ainda em desenvolvimento, a qualidade está melhorando de maneira dinâmica a cada dia. O navio gigante está sendo movido para mais perto da praia no fundo e chamas enormes surgem perto de onde o personagem se encontra. Esperamos que vocês estejam empolgados para poder ver isso no jogo. E eles terminam aqui falando o seguinte, né, tipo... A franquia Tekken também é recordista de história mais duradoura em um jogo eletrônico. Como foi mencionado no diálogo final de Tekken 7, este novo título vai ser focado na luta final entre pai e filho, Kazuya Bishima e Jin Kazama. Quanto ao significado da cena no trailer e a importância dela para a história principal, não vemos a hora de vocês descobrirem isso quando for lançado. Puta que pariu, Alanhos! O que eu vou falar? Simplesmente não tem, né, cara, o que falar. Porra, nada! A gente comentou no React do quanto é impressionante a riqueza de elementos e detalhes que eles colocaram no cenário. Eu até fiquei pensando depois, falei, meu, será que o cenário é algum elemento pré-renderizado ou será que é tudo em tempo real? E agora ele está falando que é tudo em tempo real. Tudo acontecendo durante a luta. Então, assim, é algo realmente impressionante, sabe? O barco longe já estava muito louco. Trazer mais perto é para a gente conseguir ver melhor, né? E ver o que está acontecendo ali e tal. A gente comentou sobre, em algumas lives e tal, sobre como é que seria a questão dos caras explorarem a potência dessa nova geração. A partir do ano que vem a gente ia começar a ver algumas coisas. Eu não acredito que esse Tekken é para o ano que vem. Eu acredito que esse Tekken, na verdade, sim. Se for para o ano que vem, é para o final do ano que vem. Eles não deram data nenhuma. E eu acho que é final de 2023, começo de 2024, que esse jogo vai sair. Mas os caras já estão dando para a gente um gostinho do que um Play 5 e um Xbox Series são capazes de realizar, sabe? A gente não viu nada ainda. E isso tudo é impressionante. Esses detalhes que ele menciona aqui, que eles estão fazendo, e é graças ao poder da nova geração que eles estão alcançando isso, né? Realmente não teria como ser diferente, né, mano? Com o poder gráfico que tem o Series X, o PlayStation 5 e tudo mais. E os PCs, obviamente, né? Eles podem realmente elevar ainda mais o nível. O próprio Harada fala ali, mano, que a cada dia eles estão melhorando cada vez mais. Não só a questão dos gráficos, mas também o gameplay e tudo mais. Então, como é uma build em desenvolvimento, como eles mencionam nesse texto, eles vão fazendo cada vez mais testes, vão descobrindo coisas que eles podem melhorar aqui e ali, e eles vão elevando cada vez mais o nível. Ou seja, a gente pode ver builds aí mais pra frente. Quem sabe, não sei, um TGA da vida, eles tragam um novo vídeo do Tekken 8 pra gente com mais gameplay. E aí esse treco pode estar ainda mais desenvolvido e ainda mais impressionante. Com relação até mesmo à janela de lançamento, eu concordo com a Alanis, que esse treco ainda deve demorar um pouco mais. Porém, eu chutaria um pouco ali, talvez, pra setembro, outubro. Vamos esperar pra ver o próximo vídeo, quando que vai ser a janela do próximo vídeo aí pra nós. E o quanto eles vão mostrar em termos de gameplay, principalmente. Que aí a gente vai ter mais ou menos uma noção do quanto o jogo vai estar acabado ou não. E aí a gente vai conseguir especificar ou especular melhor com relação a essa janela. Mas assim, só do jogo já estar entre nós, né, Alanis? Da gente saber que o treco existe e de estar desse nível aqui. Pô, eu já fico muito feliz e eu fico muito animado com relação ao futuro dos fighting games, né, principalmente. Do que vem por aí. Eu fico com dó da japonesada que deve estar trabalhando nesse jogo. Porque, meu irmão, esses caras devem estar trabalhando de fralda e acorrentado na frente do PC. Na velocidade que está sendo desenvolvido isso, cara. Assim, eu não sei necessariamente há quanto tempo que ele está sendo desenvolvido. Suspeito que o tempo que eles estão segurando o Tekken 7, esse jogo já está ali há um bom tempo. Acho que o que recompensa, no final das contas, ali é a hora que você vê o projeto pronto e o que ele vai trazer. Eu acho que eles já estão desenvolvendo esse Tekken sim há um bom tempo, né. Isso justifica até mesmo eles terem estendido tanto tempo assim o Tekken 7, como você comentou. E fazendo dessa forma é uma maneira deles até, né, tirando aí um pouco essa parte da brincadeira dos caras estarem lá com o chicote estalando esse trabalho. Justamente para poder dar um tempo melhor para os caras desenvolverem o negócio na calma, resolver os problemas com calma também e tudo mais. Para poder deixar o jogo mais redondinho possível quando ele finalmente chegar para a gente. Mas assim, eu fico na expectativa agora de um trailer de gameplay completo, somente gameplay mesmo, para a gente poder sentir de fato como é que está o jogo e, obviamente, mais personagens, né, cara. Porque a gente está a ver aqui o Kazuya e o nosso querido Dino. Mas imagina os outros personagens clássicos do Tekken que a galera gosta tanto nessa engine, né, Lanios? O quão impressionante eles vão estar, mano. É, isso é verdade. O Harada comentou também sobre a questão dos cinemáticos no modo de história. O Tekken 7, ele teve um modo de história que eu particularmente gostei bastante, apesar de ter uma... dele ter um storytelling um pouco confuso. O cara que conta história ninguém sabe direito quem é, talvez o mistério seja proposital, mas isso atrapalha na interação. Você fica o tempo inteiro, olha lá, quem que é esse, quem que é esse, quem que é desse. A história acaba e você não sabe quem é o cara. Mas eles fizeram uma coisa que eu achei super legal. O Heihachi vem correndo no cinemático, dá uma voadora e a hora que a voadora acerta já está na luta. E aí você continua a luta da voadora do Heihachi ali. Eu achei isso muito legal. Esse é o tipo de coisa que a gente deveria ver mais e mais e mais. Bom, meus amigos, então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aí essas informações a mais que nós trouxemos aí acerca principalmente do gameplay, como a gente vai ver no Tekken 8 e essas observações que nós trouxemos aqui também. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso que foi comentado aqui e também sobre janela de lançamento, cara. Quando vocês imaginam que o Tekken 8 vai chegar para nós aí finalmente, para a gente poder jogar e tudo mais. deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões acerca de tudo que foi mostrado. A gente vai adorar ver as opiniões de todos. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos com por aqui. Um beijo para todo mundo aí. Até mais. Vamos! 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 Vamos!